E aí pessoal, beleza com vocês? Deixa eu falar, eu tive um problema aqui com o áudio da minha placa de vídeo É uma 9800GT, ela tem HDMI, como vocês podem ver Mas só que não tava saindo áudio pela HDMI Eu cacei esse cabo a comprar aqui onde eu moro, não achei É um cabinho que você liga, aqui ó, desse conector dela A tela na placa mãe, pra ela capturar o áudio da placa de áudio da placa mãe Porque essa placa de vídeo, ela não tem placa de áudio embutido nela Igual muitas outras aí, né Então, olha só o que você vai ter que fazer Eu, no meu caso, eu usei aqui um ferro de solda Vou mostrar pra vocês aqui Ferro de solda e estanho E também peguei um cabinho desses de celular de carregar, né Desses assim, USB e tal, que tinha uns fios dentro E estanhei a ponta e simplesmente soldei ela ali, ó Olha lá, tá vendo? Tá soldado lá Lembrando que você tem que ligar na sequência certa, olha só Você vai pegar nesses dois cabinhos Dois deles, né? E você vai ligar lá na Speed Out da tua placa mãe ali, ó Tá vendo? E toma cuidado pra não ligar na primeira, naquela que fica separada Porque aquele dali, ó, nesse daqui, ó Tem três O que fica mais separado dos outros, não liga nele É nesses outros dois aqui E tem que ser certinho Por exemplo, aqui saiu preto e ligou preto do mesmo lado Saiu vermelho, ligou vermelho no mesmo lado, né? E aí, agora tá saindo áudio normal ali na HDMI, ó Tá? Bacana, pessoal Então é isso aí Espero que vocês consigam fazer aí no de vocês aí Então valeu, até mais Dá like aí no vídeo Para a galera E todo mundo adicionou E aí E aí